Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria Deus é capaz Deus é capaz Deus é capaz de fazer o que disse que faria É capaz Deus é capaz o que prometeu que faria Deus é capaz Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria Deus é capaz Deus é capaz Deus é capaz Deus é capaz de fazer o que disse que faria Deus é capaz Deus é capaz Deus é capaz De fazer o que disse que faria É capaz 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 É capaz